Olha, ontem eu tava tão empolgado com o anúncio de adiantar o Baldur's Gate 3, tudo, que eu dei bastante informação aqui, eu vi uma notícia, né, gravei rapidinho pra bater o horário aqui do canal, mas aí agora, hoje, eu li com calma o Pet Notes, ele tá todo em inglês, então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas interessantes. Novidades do jogo, como por exemplo, novas raças, porque sim, estão confirmados, Mayork e Draconato, mano, nossa, vai ser bom demais. E algumas outras novidades, explicar mais do jogo, tá? Eu tava empolgadão, hoje eu estou calmo, eu estou sereno, e eu vou falar também dos meus conteúdos com relação ao Baldur's Gate, porque é um jogo, como vocês sabem, eu tô muito ansioso, tô jogando desde o acesso antecipado. Primeiro de tudo, você que quer jogar Baldur's Gate 3, você já pode comprar o jogo, tá? E assim que quem fizer a pré-venda, vai ganhar o upgrade pra versão deluxe, então em custo-benefício, vale a pena, tá? Ainda assim, você vai estar fazendo uma pré-venda, e a gente sabe que o jogo, né, ele vai ter muitos bugs, muitos problemas no lançamento, é um jogo muito grande, então tome cuidado. E, repetindo, eu já fiz um vídeo sobre esse jogo aqui no canal, explicando a mecânica dele, tá? Este mês, eu vou começar a produzir conteúdo com dicas, builds, comentários, enfim, outras coisas com relação a ele, e eu vou também jogar nas minhas lives. Eu vou intercalar as lives de julho entre Diablo 4 e Baldur's Gate 3, então não deixa de acompanhar as lives na Twitch, tá bom? Vamos lá, primeiro de tudo, eles, mano, falaram muita coisa, tipo, é uma carta aos fãs mesmo, né, é uma atualização sobre tudo o que tá acontecendo. Eles falaram aqui aquilo que eu já falei ontem, sobre antecipar o jogo para PC, e atrasar um pouquinho para PlayStation 5. Na verdade, ele vai sair no dia 6 de setembro, tá? Então eles atrasaram um pouco ali, coisa de uma semaninha, mas não é uma semana exatamente, e anteciparam praticamente um mês no PC. E o grande responsável por isso é o Starfield, tá? Tem muitos outros jogos, muitos lançamentos, mas o Starfield é a maior preocupação deles, e eu achei uma excelente estratégia, é você lançar o jogo em um momento mais tranquilo, muito menos conturbado, né, e dar o destaque merecido para o Baldur's Gate 3, que merece, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente pode falar, tá? Ontem perguntaram do nível, do max, do cap level, né, o nível máximo do jogo. O nível máximo do jogo, antes anunciado, era nível 10, porém agora ele é nível 12, tá? Para quem joga Dungeons & Dragons, para quem joga o D&D de mesa, sabe que, mano, seu personagem do nível 10 para frente, ele fica estupidamente forte. Nível 15 até o nível 20, você é uma lenda do universo, então eu acho que esse cap de level é muito bom, desde que seja muito bem trabalhado, tá? O nível 12, o seu personagem tá com a build completa, tá forte, mas ainda vai ter alguns bons desafios, lembrando que o grupo máximo é 4 jogadores, isso então dá uma balanceada na dificuldade do D&D. Tem pessoas que quando você joga com um grupo muito grande, o D&D, ele fica muito fácil, os personagens se combam e tudo mais. Então, cap nível 12, excelente, vai funcionar muito bem, tá? Além de tudo, eles estão falando sobre, e eles falam aqui, né, sobre as magias, né, por exemplo, Chain Lightning, que é uma magia que se libera no nível 12, era o quinto círculo, não sei, de cabeça eu não vou saber. Beleza, vamos para a próxima. Raças, mano, aqui como vocês já estão vendo, sim, Draconatus, você, fã de Draconato, teremos Draconatus e o visual deles tá incrível, tá? E não só teremos Draconatus, mas também teremos as cores dos Draconatus, porque de acordo com a cor do seu Draconato, você tem uma dádiva diferente, né, uma magia diferente. Então, por exemplo, para o Draconato de prata, você tem o dano de gelo, para o Draconato vermelho é fogo, né, e vai ter um total de 10 sub-raças, né, então vai ter o Draconato preto, o Draconato azul, o Draconato bronze, Bras é cobre, né, cobre, bronze, não, cobre é cobre, puta merda, Bras é, ai, não lembro, é latão, talvez, latão, bronze, ouro, verde, vermelho, prateado e branco, certo? E eles serão sub-raças. Se você já criou um personagem no Baldur's Gate, tem, por exemplo, tem um anão que a sub-raça dele vai te dar bônus de força e tem um anão que a sub-raça dele vai te dar bônus de constituição. Então, um é mais forte, um é mais defensivo, certo? Aliás, eles já colocaram aqui, por exemplo, sobre o Panel from Hell, no dia 7 de julho, eu vou fazer a cobertura deste evento, vai ter uma apresentação do jogo e eles provavelmente vão, não, eles já falaram que eles vão jogar com o Draconato, né, com o Dragonborn. Outra classe, outra raça já anunciada é o Mayork, tá? Então, eles falam aqui sobre a questão da força do Mayork, ele é uma, na verdade, as classes meio do Dungeons & Dragons, normalmente elas são muito fortes, meio elfo, meio orc, e pra funcionalidade eu acho que fica legal entrar o meio orc, né, talvez, eu acho que o orc em si ficaria estranho, mas o meio orc realmente vai se encaixar muito bem, certo? Além disso, uma novidade ninguém tava esperando são os Duerguards, né, que eu acho que aí virariam uma sub-raça dos anões, tá? Então, também vai ser bem legal, já no lançamento ele vai estar disponível e é bem legal porque a sub-raça é o que realmente vai, pô, dar a personalidade, dar unicidade pro seu personagem. A raça, então o fato de você ser um anão vai facilitar o seu relacionamento ou não com anões, né, e a sub-raça, ela normalmente vai ajudar mais na build do seu personagem, certo? Aqui eles fizeram toda a tabela, uma tabela bem visível e bem clássica pra você entender. Então a gente vai ter o humano, a gente vai ter os Gityankees, né, já dá pra jogar como personagem Gityanke, e os Half-Orcs. Aí a gente tem as classes do meio, né, então a gente vai ter, por exemplo, o anão, que vai ter o anão da colina, o anão da montanha e o Duergar. Temos o elfo, o alto-elfo e o elfo da floresta, então o alto-elfo normalmente ele tende a estar mais ligado à magia, enquanto o elfo da floresta tá mais ligado com a arqueria, né? Temos os Drolls, que vai ter a Ceudarina e a Loth, eu não sei o que que é, não manjo tanto de Droll, nunca joguei de Droll no D&D. Temos Tiflings, mano, já, já tem o Tifling também, o Asmodeus, o Mephistófeles e o Zariel. Temos aí Halflings, meio-elfos e Gnomos também, cada um aí, o Halfling com duas subclasses, o meio-elfo com três, ó, tem o da floresta, o alto-elfo e o Droll, meio-elfo. Droll, meio-elfo, que doideira isso aqui, né? É quebrado, pra Ranged, deve ser animal. Tem os Gnomos, eu já fiz um Gnome, eu fiz um Gnome Paladino, joguei ele com ele em live, bem legal. E aí temos os Draconatos, né? E aqui também eles já colocam o símbolo de cada um dos dragões e o que que ele vai ter de elemento, né? Então, dá pra você depois dar uma olhadinha aqui e caso você queira, tá em inglês, não tá traduzido, mas com certeza daqui a pouco alguém da comunidade vai traduzir. Certo, novas classes e subclasses, senhoras e senhores. Sim, porque a gente tá falando aqui das raças do seu personagem, mas todos eles podem escolher entre as várias classes, né? Então, por exemplo, você pode ser um Paladino, desde o Anão Paladino, que vai ser Tancudo com escudão e tal, como você pode ser um Humano Paladino, como você pode ser um Guitian, então não importa. As classes não têm a ver com a raça. A raça vai liberar coisas sobre a história e a classe é a hora da build, né? Temos novas classes e novas subclasses, mano, porque também tem isso no D&D, conforme você vai subindo o seu nível, você vai ganhando novas subclasses, né? Pra você deixar ele com mais a sua cara, certo? Inclusive, eles já mostraram aqui com este GIF irado o Monge, o Monk, né? O Monk, e eles já também falaram dos tipos de Monk. Eu já joguei de Monge no D&D também, foi o meu personagem no D&D do Pedroca. Eu fiz um Monge... Puta, mas eu não lembro exatamente qual Monge que era, mas eu desci a porrada em geral, né? E aí o Monge, eles já estão explicando aqui mais um pouquinho das funcionalidades dele. Uma coisa que eu gostei muito desse GIF aqui é que além do movimento dele estar irado, ele tá batendo num dragão zumbi, né? O que já mostra aí realmente que o combate do jogo tende a evoluir e crescer muito. Pô, tô muito empolgado. E aí ele já fala um pouquinho da classe também. Então, por exemplo, que ele já começa com defesa sem armadura, né? Então eles recebem um AC, que é o Armor Class, que vem traduzido como CA, que é a classe de armadura e resumidamente é o quanto o seu inimigo tem que tirar acima na hora que ele for rolar o D20, né? Então é o AC10 mais a destreza, né? O bônus de destreza ou sabedoria no nível 1. Então o Monge já começa muito defensivo, bem funcional sua build e bem de acordo também com o livro do jogador no Dungeons & Dragons, tá? No D&D pra quem tá jogando. Eles também falam alguns, né? Então eles falam sobre o caminho dos... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles falam sobre o Monk Marcial, né? O Monge Marcial, o Monge das Sombras, que seriam ninjas, né? Então se teleportam pelas sombras. E o Monge dos Quatro Elementos, né? Uma subclasse de casters, né? De magia, onde você vai ligar... Mano, meio Aang do Avatar. Eu vou fazer o Aang do Avatar, hein? Prometo pra vocês no lançamento. A gente vai jogar de Aang. Fogo, ar, água. Ah! Legal demais, né? E o Monge das Artes Marciais, que foi o que eu joguei, inclusive no D&D do Pedroca, certo? E aqui eles já colocaram também mais uma tabelinha bem visível com as classes que estarão presentes no lançamento. Inclusive, aproveita aí. Qual que é a sua primeira build no Baldur's Gate? Conta pra mim aí se você tava julgando agora o acesso antecipado, qual você fez e qual você pretende fazer no lançamento final. Gostei da ideia de fazer o Aang, hein? O Aang. Vamos fazer o Aang? Legal, pô. Um Monge dos Elementos. Enfim. Então você tem aqui, como eu falei, as classes, né? As classes você encaixa ele nas raças e você tem também a subclasse. Então o Bárbaro tem o Berserker, o Wild Heart e a nova vai ser o Wild Magic. O Druida tem o Druida da Terra, o Druida da Lua e o dos Esporos. A gente tem aí o Combatente, né? Eu não lembro. O Fighter recebe uma tradução no D&D, mas eu não lembro exatamente. Mestre de Batalha, um Cavaleiro ou Campeão, né? O Ranger tem o Caçador, o Domador de Feras ou o Caminhante do Gloom, né? Eu também não sei a tradução exata disso aí. Ler em inglês e traduzir a ser um tempo muito difícil. Enfim, tem aqui tudo o que temos de possibilidade, inclusive as magias do jogo, né? Do Wizard também vão ter as suas escolas, né? Então você tem a escola da abjuração, da conjuração, divina, encantamento, evocação, necromancia é novo, ilusão e transmutação. E você pode ver que tudo que é novo, agora que não está disponível aí no acesso antecipado, está com uma marquinha de novo aqui, o que é bastante interessante. Também já anunciaram novos companions para a jornada. Isso aqui é bem importante para o Baldur's Gate, porque você pode jogar com esses personagens, eles têm histórias próprias normalmente, então você tem duas maneiras de viver a história dele, jogando com esse personagem ou interagindo com ele, né? Então eles estão falando aqui ainda sobre personagens que vão acrescentar história, profundidade, e que eles vão ter também alinhamento, né? No Dungeons & Dragons, no D&D, no RPG geral, você tem essa questão do alinhamento, você pode fazer um personagem mal e caótico, um personagem leal e bom, né? Então você tem aquele espectro de nove personalidades, se ele obedece às leis, ou se ele é caótico, se ele vai fazer o bem acima de tudo, ou se ele faz o mal. É uma tabela bem legal também, que a gente usa para bastante coisa. Inclusive aqui eles mostram um desses companions, que é a Carlack, né? E eles dão uma resumidinha aqui na história dela, mas é o tipo de coisa que a gente vai viver melhor quando a gente for jogar o jogo. Aqui ele também está falando sobre a questão dos feats, né? Os feats em português são os talentos, se não me engano. Poxa, eu joguei esse salão de semana, no D&D às vezes trabalha um pouco. Os talentos, né? Deixa eu ver, porque é ator, ator alerta, é, isso aqui são os talentos mesmo. Eles são uma modificação na sua classe, pelo menos no D&D, eu não sei exatamente como vai ser aqui, mas quando você está no nível 4, você pode colocar pontos de atributo, ou você pode escolher um talento, e esse talento, ele realmente muda bastante a função do seu personagem. Por exemplo, o último que tem aqui é o Warcaster, né? E o Warcaster é para magos, porque o mago, quando ele vai mandar uma magia de concentração, ele tem que ficar concentrado, né? Então ele está gerando aquela ilusão. No combate, se alguém bate no mago, ele perde a concentração, né? Então você tem que rolar o D20 para manter a concentração, e o Warcaster te dá vantagem, se não me engano. Você rola dois dados e escolhe o maior. Enfim, então é o tipo de coisa que vai ajudar bastante na sua personalização da classe, e também na variedade, que é muito gigante, certo? Além de tudo, eles já colocaram também as novas magias que estarão disponíveis no jogo, certo? Então tem muita magia, muita coisa bem legal. Quem jogou o Divinity, tá ligado? Quanto que você tem de possibilidades, fora que às vezes você encontra os pergaminhos também, né? Então você pode usar a magia direto pelo pergaminho. É bem legal. Outra coisa que eu fiquei bem feliz aqui com o anúncio é com relação à dificuldade, mano. Eles lançaram que vai ter um modo hardcore, que a porrada é franca, né? Porque ele é um RPG estratégico, eu adoro, eu adoro me sentir desafiado jogando um jogo que nem o Baldur's Gate. não é um hardcore igual o Diablo, que é permadeath, mas é um hardcore, apesar que Baldur's é meio que um permadeath, mas é que ele tem save state, né? Então se você morre, você pode dar load. Mas se o seu personagem morrer e você não quiser dar load, né? Deixar mais realista, você pode seguir o jogo e procurar pergaminhos de ressurreição, né? E você reviver o seu personagem. Tem também um NPC que você libera, que pagando acho que 500 medas de ouro, ele revive seus personagens mortos. Mas enfim, o importante aqui é que eles vão ter um modo história, né? Pra você poder jogar, que já é complicadinho, mas um modo hardcore pra quem é pauleira, porque esse é um jogo pra jogar durante muitos anos da sua vida, muitas horas, e tem pessoas que querem este desafio. Estão falando aqui também sobre um real lançamento global. Por que eles estão falando isso? Porque eles têm um script de mais de 2 milhões de palavras, tá? Eles escreveram e eles vão lançar isso em 13 linguagens. Inglês, francês, alemão, polonês, russos, chinês simplificado, chinês tradicional, espanhol, espanhol da América Latina, turco, italiano, ucraniano e português do Brasil. O áudio, infelizmente, não vem, mas as legendas, os textos vêm. Eu sei que é excelente quando um jogo é dublado, mas é um jogo que vai ter legenda, mas são mais de 2 milhões de palavras, tá? Isso é um absurdo. Fizeram o anúncio da edição de colecionador, eu queria muito, não estou achando com muita facilidade para comprar e mandar aqui para o Brasil. Vou ver se eu arrumo uma importadora, mas eu não queria tanto a... Eu nem necessariamente queria tanto a... A estátua animal, mas eu queria as fichas, sabe? Tem um escudo, tem um negócio que para quem joga da ideia aqui são bem legais. Se eu achasse, eu pegaria. Certo? É isso, manos. Aqui a gente finaliza a notícia inteira. Eu acho que eu cobri tudo aqui. Em alguns momentos aqui eles falam, por exemplo, sobre o tamanho do jogo. Eu falei aqui no último vídeo. É mais cutscene do que todas as temporadas do Game of Thrones da HBO. É mais palavras do que a trilogia de livros do Senhor dos Anéis. Então, assim, é um jogo gigante. Eu acho que... Mano, me arrisco a dizer que sou apaixonado por RPG, pelo RPG de mesa, que estou jogando Dungeons & Dragons, que ele é o RPG... Cara, que eu acho que a gente vai se chamar de RPG Supremo por um tempo, sabe? Realmente ele vai ser essa experiência trazida para o console. Lembrando, ele é co-op. Você pode jogar ele sozinho e controlar todos os personagens, mas você pode jogar co-op. E o co-op, cada pessoa pode fazer o que quiser numa parte do mundo separada. Inclusive, vale dizer que existem aí previsões de que talvez você da Xbox, talvez o jogo saia ainda esse ano. O que eles falaram, eu já falei no último vídeo, é que eles estão com dificuldades somente para otimizar a gameplay cooperativa de split screen, sabe? Tela dividida no Xbox Series S. Mas eles vão conseguir arrumar e na verdade eles já teriam lançado o jogo sem essa função, mas a Microsoft não permite que você lance um jogo que tenha uma função no Xbox Series X que não tenha no Xbox Series S. É uma questão de regulamento, então a Larian já está trabalhando, a Larian é uma empresa um pouco menor, mas estão aí realmente focando agora esforços para ter um bom lançamento no PC, um meizinho depois ali, né? Agora com um atrasinho de uma semana, um belo lançamento no PlayStation 5 porque ele vai sair, eles querem lançar o jogo já a 60 FPS no PlayStation 5, então eles vão concentrar os esforços deles nisso e assim que possível que eles conseguirem resolver essa questão do Xbox Series S que é a questão do split screen de jogar duas pessoas, né? Com a tela dividida eles devem anunciar o lançamento também para o Xbox, isso vai ser muito legal porque todo mundo vai poder jogar esse jogo e eu sou uma pessoa que acho que todo mundo iria jogar D&D, RPG de mesa é bom demais, isso aqui vai ser a versão jogo do RPG de mesa, eu acho que vai ser incrível, eu não vejo a hora e espero que o jogo seja um sucesso porque esse jogo serão um sucesso, a gente sabe que no futuro tem DLCs, por exemplo, o D&D tem vários livros, né? Que é, por exemplo, o livro de todas as coisas de taxa, o caldeirão das coisas de taxa, eu não lembro o nome exatamente, mas o livro de taxa é um que já adiciona a classe artífice, magias novas, então eu espero que se o jogo for um sucesso, eu acredito que em dois, três aninhos eles começam a lançar essas DLCs, cara, e cada livrinho de suplemento do Dungeons & Dragons adiciona, mano, infinito as horas de diversão, um sistema de criação de campanhas, mas tem tanta coisa boa que pode acontecer aqui, eu tô alucinado, isso aqui vai ser bom demais e eu espero que isso aqui tire todas as suas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aí, a partir de agora o meu próximo vídeo deve ser de gameplay já, eu vou começar a produzir conteúdo esse mês aí do Baldur's Gate, próximo vídeo de Baldur's Gate, né, então se você quiser mais, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve aí e vamos criar uma comunidade legal aqui de Baldur's Gate porque eu acho que a gente pode se ajudar a jogar junto, eu acho que vai ser bem bacana, deixou? É isso, tamo junto, tô até um pouco sem ar, até a próxima, um beijo e tchau.